Ela falava, tia, eu não queria, mas ele brigava comigo e ele me segurava forte, que ele até me machucou. A voz some, a emoção transborda. É difícil para a tia contar o que ouviu da boca dos sobrinhos pequenos. Elas começaram a falar que o pai assistia filme pornô e quando ele levava as crianças para a casa do tio, o tio pegava ela no colo e começava a passar a mão nas partes intimas dela. Por que não contou para a mamãe e filha? Porque eu tive medo. São três crianças, todas irmãs. Um menino de nove e duas meninas de seis e sete anos. Com a inocência roubada por um crime cruel, foram as garotinhas que conseguiram revelar os abusos que sofriam constantemente há cerca de três anos. Tudo só veio à tona porque a tia insistiu em saber o porquê das mudanças de comportamento dos três. Ver televisão, ver personagens se beijando e aí queria beijar igual, fazia os mesmos gestos, né? Ela era bem saliente, assim, para a idade dela. A gente começou a chamar ela para estar conversando, tal, para saber o que realmente estava acontecendo. E foi daí que elas começaram a falar. A tia também tentou arrancar do garoto o que se passava quando os três ficavam com o pai. Mas o menino, muito calado, não consegue falar no assunto. Ele só chora. Ele não fala nada. Ele só chora no dia. Eu cheguei para conversar com ele e só chorava. Alguma coisa ele sofreu, alguma ameaça ou só por ver suas irmãs sendo abusadas. De acordo com a família, é difícil precisar o dia exato em que a violência sexual aconteceu pela primeira vez. Mas, segundo a tia, pelo que as meninas contam, os abusos acontecem há três anos, quando o casal ainda vivia junto. Com a separação, há cerca de cinco meses, ficarão mais frequentes e pesados. Os irmãos acusam o próprio pai, Bruno Moraes, de 40 anos, o tio paterno, Romeu Moraes, de 44, e um amigo deles, Amadeu de Oliveira, de 50 anos. Todos são moradores da mesma cidade, em Santo Isabel, na Grande São Paulo. O desabafo emocionado da mãe revela um sofrimento duplo. Ela chora a tristeza de saber que os três filhos foram abusados sexualmente por quem deveria proteger e ainda se penaliza por não ter descoberto antes. A gente espera tanta coisa da vida, mas a gente não espera que o próprio pai faça o que ele fez. Ele sempre demonstrou um bom pai. Por trás do bom pai, existe um monstro. As vítimas são duas meninas de seis e sete anos e um menino de nove. Pelo que contam as garotas, os abusos começaram quando a mãe trabalhava em uma gráfica, emprego que ela deixou há três anos. Na época, os pais ainda viviam juntos. Desde a separação, há cinco meses, a violência ficou ainda mais frequente. A do meio ficou chorona e sempre de olheira. A menor também, assustada. E o menino cada vez mais calado. O menino abalado não consegue falar dos abusos. Apenas lágrimas no rosto respondem por ele. Já as meninas, mais novas, contam que todos eram obrigados a assistir filme pornográfico com o pai, Bruno Moraes, de 40 anos. Enquanto elas eram molestadas pelo tio, Romeu Moraes, de 44, e o amigo deles, Amadeu de Oliveira, de 50 anos. O pai permitia tudo. As crianças falam que permitiam, que o pai via tudo. O pai oferecia, na verdade, os três filhos para esses dois e também saciava a vontade dele. É. As três crianças estão visivelmente abaladas. Choram toda vez que alguém toca no assunto. E quando ouvem falar do pai, demonstram repulsa e medo. Eles não gostam do pai. O que eles falam do pai? Ele é horroroso. Eu não gosto do meu pai. Aquele homem... Eles morrem de medo dele? Velho. Morrem de medo dele. O caso foi denunciado à polícia de Santa Isabel em dezembro do ano passado. Mas até agora, ninguém foi preso. Todos os envolvidos já prestaram depoimento, inclusive às crianças, que também deverão ser ouvidas esta semana por meio de psicólogos. Mas para o delegado, por enquanto, pai, tio e amigo são considerados apenas averiguados. Os laudos do IML deram negativo para a violência sexual. Mas muitas formas de abuso, consideradas estupro pela lei, não deixam marcas físicas. Já as psicológicas, que provocam trauma e choro nas crianças, prometem ficar para sempre. A família, muito simples, teme que o caso não dê em nada e que o pai volte a ter acesso às crianças. Eu quero pedir que a justiça perceba a gravidade disso e não deixe ele ver mais os filhos, chegar perto dos filhos. Que ele vá preso, que ele não venha abusar de mais ninguém. Quanto o pai? Quanto o pai, quanto o amigo e o tio. Quanto o pai, quanto o pai, quanto o pai, quanto o pai, 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 Obrigado.